Todo ano nós cinéfalos acompanhamos aquela lista de filmes hypados que todos estamos empolgados por assistir. Mas vira e mexe, um ou outro filme aparece aí ao longo do ano e esses filmes geralmente não tem muito hype em cima, mas surpreendem a gente positivamente. É basicamente aquele estilo de filme que chega sem falar nada, mas quando a gente assiste a gente fica impressionado. E tem um filme na minha lista de expectativas pro ano que tá ali quietinho na dele, não falam muito sobre ele, porque as pessoas também não falam muito sobre ele, mas acho que a gente deveria começar a falar sobre ele, que no caso é Pisque duas vezes. É o filme que marca a estreia da Zoe Cravites como diretora e também tem Channing Tatum como protagonista e ainda por cima é um filme de suspense. Tem tudo que eu gosto. E eu fico chocado que pouca gente fala sobre esse filme. Eu pelo menos curti o primeiro trailer sem entender muito sobre o que falava o filme, né? Eu assisti o primeiro trailer e eu fiquei, sobre o que é esse filme? Mas agora assistindo o segundo trailer eu entendi um pouquinho melhor e eu vou mostrar o react pra vocês aí que eu acabei de gravar. Espero que vocês curtam essa reação e no final do vídeo a gente comenta um pouco mais, mas vocês vão ver bastante reação aí que eu tive assistindo esse novo trailer. Então confira aí. Tô empolgado pra assistir. Vamos lá? Dando play e vai! Slater King, Trinity. Slater King, Trinity. A pergunta que todo mundo está morrendo para você responder. Onde você está? Eu acho que eu só precisava desaparecer por um pouco. Então eu meio que comprei uma ilha. Uma ilha? Channing Tatum interpreta um CEO que comprou uma ilha e sumiu por um tempo. Ele comprou uma ilha. Uma ilha. Ah, meu Deus. Eu queria ter uma ilha. Não conheço ele, mas Channing Tatum é um sabor, né, gente? É isso. É um ótimo lugar para trazer franceses. É bom te conhecer, Frida. Nós vamos para uma ilha por um pouco. Vocês querem vir? Tadinhas! As duas todas felizinhas por ir pra aquela ilha, né? Mal sabia elas o que aguardava ali. Porque pelo primeiro trailer eu sinto que elas caíram numa armadilha, numa furada. Mas calma que não é a armadilha do filme Armadilha, hein? É outra coisa. Então elas falam pra ele. Vamos lá para uma ilha de bilionário com um monte de estrangeiros? Ele não é um estrangeiro. Ele é o Laird King. Eu não posso te dizer como uma ilha de bilionário tem sido. Peraí, ó. A vibe que está me passando até agora esse trailer é que esse filme vai ser algo meio The White Lotus misturado com Mistério de Suspense. Apesar que The White Lotus já tem suspense, né? Então é tipo um The White Lotus só que pra telona do cinema. Desconecte. Fone, por favor. Espera, por real? É só melhor sem fone. Gente, não, não. Calma aí. Entregar o celular? Entregar o celular é furada. Eu fui agora pro Flamel e no momento do casamento a gente não podia levar o celular. Então a gente estava incomunicável. Então assim, gente. Ai, minhas mãos assim, ó, tremeram. De tanta ansiedade de ficar sem o celular por um bom tempo. Mas não poder usar celular. Geralmente é sempre a furada. Não confie em pessoas que mandam guardar o celular. Não confie. Vamos continuar. Eu espero que esteja ok. Este é o meu favorito. Acho que você gosta de beber. Nós criamos nossa própria comida. Eu pego a mesma coisa todos os dias. Então você acha que é estranho que tem, tipo, roupas para nós? Eu acho que é, tipo, rico. Não, agora eu tô sentindo uma vibe de corra. É que parece que, na verdade, as pessoas que vão pra essa ilha podem ser selecionadas pra algum tipo de ritual ou algo do teaser. Sei lá. Tipo assim, ele tinha roupa do tamanho delas. E roupa que encaixava direitinho nelas. Esquisito. Esquisito. Red flag. A vibe de corra tá muito forte nesse filme, gente. Muito forte. Eu adoro que todo estilo de filme de suspense assim tem uma frase. Ai, tem algo de errado com esse lugar. There's something wrong with this place. Tipo, gente, se algum dia eu escrever um filme de suspense, vocês podem ter certeza que eu vou colocar essa frase clichê. De tem algo de errado com esse lugar. Porque é maravilhoso. Todo roteirista precisa colocar uma frase dessa no seu filme. Então, eu colocaria um dia errado com esse lugar. Eu acolhorei meus neles e eu não sei como eu acolhorei. Você está tendo um bom tempo? Meu, calma. Isso tá me lembrando algo que eu não consigo desbloquear da minha memória. Tipo, a pessoa desacordar e acordar de uma maneira diferente. E... Nossa, tá me lembrando muito um filme que eu já assisti, mas agora não me vem à cabeça. Que é um filme onde as pessoas são meio que manipuladas a fazer algo. Ela se torna outra pessoa. Putz, é... Parece uma vibe de Jordan Peele até agora, pra ser sincero com vocês. Sinto que estamos esquecendo muitas coisas. Olha que esquisito. Tem algo estranho que eu... Algo que faz nos esquecerem. Onde é a Jess? Onde é a Jess? Meu amigo! Você lembra ela? Sim. Quem? Mas eu não lembro ela. Não. Quem é isso? Estou indo para o telefone. Tenha cuidado. Nossa, não é um Rex? Oh meu Deus. Aparece. O que é que vamos fazer sobre você? Nós precisamos descobrir o que está realmente indo. Gente, essa querida da Frida está ferrada. Está ferradíssima. Eu estou com dó dela. E gente, me ajudem a lembrar do filme que eu estou pensando que tem a vibe parecida com essa desse trailer. De pessoas que estão no local e aí elas não lembram o que aconteceu. E elas ficam meio que com a sensação de terem vivido coisas e na verdade não terem vivido ao mesmo tempo. Olha, me vem um filme na cabeça que é Não Se Preocupe Querida. Aquele com a Florence Pyrgill Hairstyles. Também sinto aquela vibe de Ilha do Medo, sabe? Com Leonardo DiCaprio e com Mark Ruffalo. Ah, eu acho que são esses dois filmes que me vêm à cabeça. Mas tem outro que não está chegando a informação. Tipo, a sinapse, meu divertido a mente, está trabalhando. Mas eles não conseguem encontrar aqui dentro o filme que eu queria falar pra vocês. Porque tem um filme que eu acho que é muito parecido. Enfim, se vocês tiverem sugestões de filmes, põe nos comentários pra gente conversar um pouco mais. Mas eu sinto que tem aquele filme que é parecido com esse, mas a minha cabeça não consegue pensar. Vamos continuar assistindo aqui o trailer, o finalzinho. Olha, cheio de sangue. Quem é que elas mataram? É um lugar muito especial. Jenny Tito como vilão. Vai ser legal ver isso, né? Vilãozão no final, assim. Gostei do trailer, gostei do que eu vi. Estou empolgada pra assistir Pisque duas vezes. Teremos aí a direção da Zoe, teremos Jenny Tito como protagonista. A protagonista também, obviamente, vai ser a atriz que interpreta a Frida. Então esses dois vão compartilhar e eu... Então esses dois vão compartilhar o tempo de tela. Imagino que, na verdade, o Jenny Tito vai ser o antagonista, né? Mas ainda não vou pôr minha mão no fogo. Vai que tem uma reviravolta. E a personagem que tá ao lado dela, seja a grande vilã, seria interessante. Mas gosto desse filme com... Mas gosto desses filmes aí com vibes de suspense psicológico. Onde a gente não sabe o que tá acontecendo, quem é o culpado. O que as pessoas estão vivendo naquele local. Toda essa sensação de insegurança que o trailer passou. E também toda essa sensação de instabilidade. Onde a gente percebe que só uma pessoa tá lembrando do que tá acontecendo. E as outras não. Deixaram empolgado pra ver esse filme, gente. Esse é o tipo de filme que, provavelmente, vão comparar muito com os filmes do Jordan Peele. Porque só o trailer já possui essa live gostosa. Então tô animadíssimo pra ver Pisque Duas Vezes no cinema. Estreia dia 22 de agosto. E é isso. Me conta aí se vocês estão empolgados tanto quanto eu. Se gostaram do trailer tanto quanto eu. Coloca tudo nos comentários. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo. Tchau, gente.